Música 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 Ai meu Deus Eu sou muito arrepiado Música Música Funda-se, tá ligado? Música Eita porra, a mão do maluco ai, Chico Eu morri Pera ai, vou te salvar Eita porra Que isso Ah, o grandão É o grandão Vou te salvar, pera ai É bem americano que tem o maluco bombado Vamos lá Nossa, muito ruim pular com Coisa mano Ai que bosta Pera, pera, eu também to Pera Pera Meu Deus Pula, 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 pula Pula É que eu sou coisa o Rumble Eu sou o cara ignorante Ai, me matei Chico, me salta A opção Vai ali Rá Oh, vamo entrar B aqui Ai meu Deus Rá Rá Amor Isso é o que está acontecendo Não espera a bondade de ser Oh, você sabe como que usa o especial? É o I? Ah, você liga, chega, você liga aqui Olha o I aqui Oi Leandro Aperta o T, não, é o I? Segura o I Vê se você faz alguma coisa Eu estou entrando, o cara quer Ele abre a mirada, ele morre Ele quer que eu faça o que? Obrigado, você me matou Nossa senhora Me salva que eu morri Me salva que eu morri Olha, tá vendo aquele um mais um ali? Olha, me salva ali no mais um Olha, mais pra frente agora Vixi Maria, agora eu tenho um bazuca Onde que eu estou? Eu caí Eita porra Chico Posso parar que ele disse, tá moleque? Olha, como você joga a granada? Perdei X aqui Eu vou por baixo da terra mesmo Eu morri Olha, eu estou com a C4, eu vou esperar o cara entrar no bomba Para não poder plantar Eu não quero perder a porta da C4 Que isso mano? Nossa mano, eu jogo bomba Blade mano, nossa Você virou o Blade, o cavaleiro das trevas Ah não, mentira Qual que é o especial dele? Você virou o Blade Você é o Blade lutando contra o que pode Nossa, quanto sangue Eu estou morrendo Você morreu? Corri Ah, o que você não falou? Ah, acabou, beleza Nossa Caraca, mas eu gostei do seu Humble Agora eu sou o Chuck Eu não quero mais o seu Chuck Vamos mandar a cobra pro Lota, não tem como esse cara acreditando Ai morri Não, não atira naquilo Sinta a liberdade Ué, eles fizeram o doble kill Eles fizeram o doble kill na gente mano Olha os cachorros Ah, vai explodir Chico Ah 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 Entendi Ah 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 Vamos por baixo Chico Sou agora um cara ignorante Você sabe quem é que é Pelomericas? O IDEA Nossa Mano, o Caminhão o carro me esmagou Peraí Você morreu também? Eu morri o carro me esmagou lá no subsolo Olha quanto sangue no chão uh Droga, droga, cadê a tituição agora? Eita, pô, o bagulho vai explodir, saia aí! Corri, o bagulho tá em cima de mim Seva bem! سva morir! Seva morir, seva morir! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA Pama esse cachorro Ai meu Deus do céu Ah Bosta Meu Deus Mano Nem eu sei o que eu to fazendo Olha isso Olha isso mano, só sai jogando bomba As mina Olha as mina Olha o carro Joga bomba Nossa senhora A gente tinha muito tempo Olha o bagulho vai explodir O que tá acontecendo ai meu Eu tenho que te conectar Eu tenho que te conectar Calma ai Agora não da A porra O que eu virei mano Eu sou o Robocop mano Agora eu zero isso aqui mano Ah mano que apelação Olha os foguetes Cuidado com o caminhão caindo Eu não te salvei Vai check Ai vai explodir Puta que pariu O Robocop morreu Vai Chico vai Chico Ai eu voltei Nossa mano ainda bem que você só me salvou A porra A porra A porra A porra Ai ele me salvou mano Vamo lá vamo lá vamo ganhar Vamo lá vamo ganhar Vamo lá Cai mano Vai vai pega pula Ai moleque Meu Deus do céu Eu fiquei parzado Nossa me matei já Ah me salva ali Volta volta Me salva você vai morrer Nossa Virei Robocop Virei Robocop Vamo que vamo Não Não Nossa senhora Tá tudo explodindo Não 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 Mano que que eu virei Ah eu sou o Blade de novo Eu voltei eu to vivo Pera ai eu perai Eu to vivo Meu Deus do céu Não só um Não 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 sove Meu Deus boss Travou? Ah não Ah, virei o Chuck, mano, porra, mano, morri Ué, você não vive não? Não, acho que não Vou tentar te recuperar então Tem um bagulho ali embaixo, ó Vai Chico, vamos Chico, vamos Chico Tem que trazer o pão Não, não, agora não dá Não, não, agora não dá Ah, porra, morri Especial Chico, essa não tem mais Vai morrer, vai morrer Vai, 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 não, não, não O cara morre à toa, tá ligado? Ele tá recuperando a vida, mano Ele tá acabando o campo, velho, fica fácil É, eu acho que tem tempo, mano Tá acabando o campo, velho, fica fácil Ai, ai, vai, 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 vai Vai ali nos Estados Unidos, aí, na bandeira Vai ali nos Estados Unidos LOL, deitou ali Beleza, vamo, vamo chamar o pão Vamos Eita porra Boring Black Ah, assa, mano Se liga Sou o Smith, velho Sou o Smith, velho O que que eu ataco? Peraí Eita porra Olha isso aqui, Chico Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Não, peraí, mano Eu não vou seguir o Smith de novo Se liga Caralho, você é muito apelão, velho Caralho, mano Ai, tira, tira Senta a piruleta nele Eu vou para trás quando atira, mano É, é igual no filme É Achei que isso ai não tem limite de distanciamento Tem sim Ah, peraí, eu vou te salvar aqui, ó Nossa Eu não te salvei Vai que agora a gente consegue Tem a bandeira dos Estados Unidos aqui, não tá porra Ah, era a munição Boa, Chico! Ataque nuclear Obrigado, você me matou Sim Vai, vai, chega, 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 chega